O povo gosta de participar, eu fico bem mais contente quando é um show assim, popular, aí você vê aquele caloção, né? Você participou pra classe, ah, então tem que esperar aquecer, né? Lá comendo os sucos, começa a se balançar, mas no início tem que ir temperando ele. O povo já chega com 10...